Olha só pessoal, que oportunidade de ouro pessoal, peço a vocês que se inscrevam lá, Michel Santa Cruz, todo mercadoria do Moda Centro vocês vão encontrar lá, e aqui fornecedor do calçadão. Pessoal, viu a mercadoria aqui muito linda, e quero passar para vocês com calma aqui, olha só, um mais lindo que o outro, como vocês estão vendo, deixa eu me aproximar para vocês verem aqui, sem ter necessidade de dar o zoom, olha só, um mais lindo que o outro, em várias estampas pessoal, eu tenho certeza que vai agradar a vocês aí e a família. Pessoal, lembrando pessoal, é um vídeo curto, mas vai ser direto, bastante formativo, para não ficar enjoativo e chato, aqui você não perde tempo, aqui você vai ter a oportunidade dentro do máximo de 3 minutos, ou até menos, e várias oportunidades aqui vocês vão ter aqui, agora é só essas caminhas, simplesmente um espetáculo, uma mais linda do que a outra, olha só, que linda aqui, simplesmente fofo demais, fofo demais, olha só, lindo, lindo, olha aqui, eu esqueci o nome dessa empresa, bem famosa, ó mãe, que valor é essas camisas? 10 reais, qualquer uma é 10, qualquer uma é 10, é a numeração dela, vai achar até tamanho único, tamanho único, de 6 a 8, olha só pessoal, o tecido? Suede, suede, né? Pronto, muito bem, ó mãe, a partir de quantas peças, pedido mínimo para entrega? Quantidade de atacado, pedido mínimo de entrega, quantidade de peças? Olha só pessoal, pedido mínimo aqui pessoal, de atacado de peças, são 20 peças, a gente leva até as excursões e também transportadoras, e um detalhe pessoal, a taxa de embarque fica com você, tá bom? Com o cliente, no precinho desse pessoal, o look nosso aqui é bem curtinho, mas a gente faz esse trabalho aí com o maior gosto, e faz essa mercadoria chegar até vocês, tá bom? Então pessoal, olha só aqui, ó, aqui como sempre fala, a gente é fábrica, olha só a quantidade aqui, ó, simplesmente é enorme, esperando você ligar, vendo esse vídeo, ligar pra gente, a gente vai fazer de tudo, para ela chegar aí no seu estabelecimento comercial, tá bom? Simplesmente lindo, um mais lindo que o outro, deixa eu passar aqui o contato pra vocês, vocês vão ligar pra gente, olha só, que olho mais bonito dessa menina, tem uma filha que ela tem esse olho, olha só pessoal, tá bom? Carlinha, 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 Carlinha Kids, Clarinha, olha só, Clarinha Kids, pessoal o telefone é 81 Pernambuco, 9 na frente, 91 75 81 94, Calçadão, Miguel Arraio, Setor Azul, Rua G, o box aqui é o 24, o 25, pessoal e outra coisa, vai lá no Instagram da turma, segue a turma lá, escolha essa mercadoria a deda que vocês vão levar pra sua casa, e investir a tropa aí, tá bom? Então é isso, pessoal lembrando, ao comprar o pedido, escreve através desse canal, pra ninguém é um carinho nos fornecedores, leve esse link pra quem tá começando, montar sua loja, ganhar seu dinheiro, e é claro, ligar pra gente sempre, quando eu falo, a gente é fabrica, suprimente um espetáculo aqui, o mais lindo do que o outro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.